Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Em uma coletiva realizada agora há pouco em Brasília, o presidente da Capes esclareceu a situação das bolsas de estudo mantidas pela instituição. Segundo a Capes, estão sendo analisadas somente as bolsas que não estavam sendo utilizadas por nenhum estudante. Estão nessa situação 3.474 bolsas das 200 mil ofertadas pela Capes. Todos os bolsistas em vigor no Brasil ou no exterior serão mantidos. Nenhum corte para os bolsistas da Capes. O acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo programa Bolsa Família atingiu em 2019 índice recorde para o primeiro bimestre. Foi registrada a presença de mais de 12 milhões de alunos, o que significa que aproximadamente 95% das crianças e jovens cumpriram a condicionalidade de educação do programa. A frequência escolar mensal é um compromisso das famílias ao entrarem no programa do governo federal. O Brasil está produzindo mais alimentos nesta safra em relação à anterior. A estimativa da Conab aponta uma produção de 236 milhões e 700 mil toneladas de grãos, a segunda maior já registrada. Destaque para o milho, que deve ultrapassar 95 milhões de toneladas colhidas. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Acompanhe a gente também.